Então, bora pra parte 3 do vídeo, que eu tô analisando aqui os tecidos e os acabamentos das coisas que eu recebi da Shein. Então, se você perder os outros, procura aí, que vai tá no meu feed, no meu playlist, dá uma olhadinha. Então, o próximo que eu quero analisar com vocês é esse blazer, que eu também já usei bastante, já mostrei pra vocês. Ele é de tweed vermelho, ele é bem pesadão. Eu amei esse blazer, amei, amei, amei. Ele tem esse acabamento aqui de costura, como se fosse um pelinho, mas é o estilo dele mesmo, tá vendo? Ele tem na golinha também. Eu tenho outro azul, que é de outra marca, que ele também tem esse mesmo acabamento, assim, com os pelinhos soltando. É o estilo. E ele é todo forrado por dentro, tá vendo? A única coisa que eu achei é que esse forro dele é um pouquinho solto, tá vendo? Não é aquele forro tão estruturado. Tem esse forro mais molengão por dentro, tá vendo? Que ele é até meio caidinho, assim, ó. E tem casacos que tem o forro mais estruturado. Mas não atrapalha em nada, assim, na hora que você veste, não dá pra ver. E esse forro também mais claro dá um aspecto estranho, né? Quando é um casaco de muito boa qualidade, normalmente tem aquele forro que é da cor da roupa. Mas, assim, por fora ele fica perfeito, tá? E isso é só detalhezinho de mimimi aqui, só pra não falar que é tudo maravilhoso. Eu só achei que o forro dá um aspecto estranho quando ele tá fora, assim, né, da mão. E ele fica meio caidinho, assim, que nem mais, né, nada do casaco que a hora que a gente tira, né, pendura na cadeira e tal. Então dá um aspecto um pouquinho ruim, assim, por causa da cor e desse acabamento mais molenga. Mas fora esses detalhes pequenos, eu achei a qualidade muito boa. Foi o primeiro casaco que eu pedi na Shein. Eu tava com muita restrição, assim, de pedir coisa de ofertaria, coisa mais estruturada, assim. Esse aqui foi super aprovado. Outro casaco que eu pedi, que eu também já mostrei aqui pra vocês, é esse casaco aqui de matelassé. Ele é muito bom também, forrado. Nesse tecido, eu achei que o acabamento dele é excelente, excelente. Os botões eu achei bem lindos. Ele é bem bonitinho, tá vendo? Tem todos esses acabamentos aqui, esses detalhes. Eu gostei muito do detalhe no punho, os metais dele, que são de fosco. Também eu fico na do se é plástico ou se é metal. Eu acho que é plástico, gente, mas é uma qualidadezinha bem boa, parece metal. Mas eu bati na unha aqui, ó, parece que é plástico mesmo, tá? O, é... Aqui é uma dripérola com pintado de dourado, então não é metal. E aqui eu acho também que não é metal, não. Mas é uma qualidade bem boa, pintado, assim, num ouro mais fosco. Bem linda. Eu amei esse casaco. E ele é quentinho, delicioso, delicioso. Então, super aprovados os casacos que eu pedi. Esse tipo de casaco tem várias opções legais. Ó, esse tamanho 36 europeu, que deve ser o P, e ele é 100% poliéster, tá vendo? Poliéster, de novo, mas ele tem aquele aspecto meio plastificado, sabe? Daqueles casacos, se você tomar uma chuvinha, ele não é impermeável. Então, não testei ainda, mas ele tem carinha de impermeável. Tem bem aquele aspectozinho de plástico. Bem lindo, ó. E ele é um nude meio perolado, assim. Eu amei esse casaco demais. Um outro casaco, esse recém recebido aqui, esse é veludo cotelê. Ele não vai aparecer no vídeo aqui na cor original, porque eu tô com uma luz estranha aqui, que eu tô gravando à noite, que tá muito barulho aqui perto de casa. Mas ele é um azul cobalto, assim, um azul petróleo, sabe? É um azul mais fechado. Ele é um casaco comprido, com uma carinha de soldadinho, assim. Ele não fecha aqui, ele é pra usar aberto. Eu também vou colocar um colchete aqui, que eu quero usar ele fechadinho também. Mas ele originalmente não fecha, tá? É de usar aberto mesmo. É veludo cotelê mesmo. O aspecto é de veludo cotelê, mas na etiqueta é 100% poliéster. Então, é isso. O poliéster, ele pode ser tramado de várias formas diferentes e aí ter aspectos diferentes. Esse aqui tem aspecto de veludo cotelê. Aquele que eu mostrei pra vocês antes tem aspecto de um tecido mais plastificado. Não é grosso. Ele não é um tecido... Não é um casaco forrado, ó. É um casaco sem forro. Então, ele não é tão estruturado. Então, ele deixa um aspecto mais bolenguinha mesmo. O gosto de casaco com forro, mais estruturado. E esse é sem forro, tá vendo? Mas eu comprei sabendo, né? Eu fui vendo lá o comentário de quem adquiriu e vi que ele era sem forro e tal. Mas eu quis, porque eu quis também um casaco mais leve, né? Porque aqui no Brasil, acaba que esses casacos forrados, eles dão uma esquentada maior. Então, acaba que você restringe muito o uso. Porque a gente aqui tem um verão, né? A maioria dos lugares do Brasil é verão o ano inteiro. Então, mesmo ele não sendo tão estruturado, eu achei que valeu a pena porque ele dá essa leveza. Agora, não fica aquele casaco tão certinho no corpo, igual um casaco de ofetaria que tem forro e tudo mais. Tá? Ah, então, poliéster aí com cara de veluto cutelê. E gostei bastante, tá? Não usei ainda. Mas novo, tudo são flores, né? Vamos ver como ele vai se comportar aí na hora de lavar. Mas ele me pareceu ter uma qualidade muito boa. Ah, outro item que eu quero mostrar pra vocês são os tricôs. O último que eu recebi foi esse aqui, é um vestido de tricôzinho. Olha que linda essa trama dele. Ele é um tricô mais transparentinho, tá vendo? Não é um tricô muito grosso, porque eu tenho outro aqui que é de uma qualidade ótima, um tricô bem grossinho. Mas também gostei por causa da leveza. Eu só acho que na hora de usar, eu tenho que usar um shortinho, um modelador, pra ele ficar mais certinho no corpo. Mas também achei a qualidade boa. Eu só tô com um pouco de receios de, na época de lavar e tal, se ele não vai esgarçar, sabe? Quando vai, porque ele tem... Ele tem uma pegada gostosa, mas ele tem uma aparência mais frágil, não é um tricô grosso. Ele tem cara que, se eu lavar de qualquer jeito, se eu torcer, se eu pendurar de qualquer jeito, ele vai deformar. Então, eu sei que é um tecido que eu vou ter que tomar um pouco de cuidado aí na hora de lavar. Mas ele não é de má qualidade, tá? Ele só é mais frágil, mais... É... Que necessita de um pouco mais de gentileza. Porque eu sou dessas que gostam de enfiar tudo na máquina de lavar. Mas tem coisa realmente que não dá. Ó, tem até que etiquetinha ainda. Ele é dessa Motif aqui, Motif. Que é uma marca das que eu mais gosto dentro da Shein, que a qualidade é muito, muito boa. As coisas são muito boas, bem acabadas. Ele é 54% poliéster, 20% acrílico, 29% poliamida e só 6% de lã. Então, você vê que ele é bem sintético, o tecido. Mas, eu amei, gente, a modelagem dele. Deve que eu mostrar pra vocês. Esse aqui é novo, então eu não mostrei ainda. E as tricôzinhos da Shein, tive sempre muitas boas surpresas aqui. Sempre todos muito bons, né? Sempre, assim, chegou exatamente o que eu tava esperando. Esse aqui é do... Eu comprei M, tá? Esse. Porque tinha aquela modelagem mais ajustada. E esses negócios de tricô mais fininhos, principalmente, costumam marcar o corpo. Então, eu preferi comprar um pouquinho o maior. Pra ele não ficar muito grudado no corpo. Se você se tomar o cuidado, né? Na hora de comprar. O que você vai receber em casa vai ser satisfatório. Eu achei a qualidade deles, desde que eu recebi as coisas muito boas. Vou te falar, assim, que o que eu recebi. Que eu falei, não é uma qualidade piorzinha. Aí vou ver, é coisinha de 20 reais, de 30 reais. Que realmente, né, gente? A gente não quer também pagar 30 reais numa blusinha e achar que vai chegar uma blusa de seda aqui. Que a gente tem que ser realista, né? Por mais que seja um lugar que é barato, econômico e vale a pena comprar. Você não vai ter milagre lá dentro. Então, assim, olha se é coisa muito baratinha. Principalmente, olha o acabamento. Olha o tecido. Mas o que eu posso dizer da minha experiência e da experiência das pessoas que compraram aqui e que me deram feedback é de que sempre são boas compras. Tá? Então, espero ter ajudado um pouquinho aí. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, me perguntem. Tá bom? Então, deixa aqui no comentário se você ainda tem alguma dúvida de tecido, de como comprar. Eu tenho um vídeo aqui ensinado todas as dicas de como fazer boas compras. Dá uma olhadinha lá de como que faz pra ter excelentes experiências. Então, é isso, gente. Vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau! Tchau!